Oi, amores! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais um dia de aprendizado? Que legal! E na nossa aulinha de hoje, eu trouxe o poema As Borboletas, isso do autor Vinícius de Moraes, certo? Então, vou fazer a leiturinha desse poema para vocês, tá bom? Esse poema que a Adalê também mostrou para vocês na semana passada, lembram? Então, vamos trabalhar mais um pouquinho, um pouquinho mais esse poema, certo? As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas, borboletas, brancas, são alegres e francas. Borboletas, azuis, gostam de muita luz. As amarelinhas, são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó que escuridão! Então, fiz aqui a leiturinha desse poema e quero perguntar para vocês Quantas borboletas apareceram aqui no poema? Vejam só, vocês podem observar e contar, tá bom? Vamos lá? Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro. Nós temos aqui quatro borboletas. Vejam só, o número quatro, ele está aqui representando as quatro borboletas, certo? E vocês observaram que aqui na nossa salinha virtual, nós temos muitas borboletas? Sim, elas estão espalhadas aqui, ó, no painel. Vamos contar quantas borboletas nós temos? E aí, vocês gostam de contar? Então, eu quero a ajuda de vocês. Vamos iniciar desse lado aqui, certo? Vamos lá? Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós temos dez borboletas, isso mesmo. Então, ainda falando sobre as borboletas, vamos observar novamente aqui o cartaz com o poema. Então, através desse poema, né, através aqui das borboletas, nós também vamos trabalhar o conceito. Perto e longe, certo? Então, observem essa borboleta branca aqui. E aí, essa borboleta, ela está perto ou longe da borboleta preta? E aí, ela está perto ou longe da preta? Isso, ela está um pouco longe, não é isso? Mas, ela, a borboleta branca, ela está bem pertinho da borboleta azul. Então, observem, vejam só, ela está bem perto da borboleta azul e está longe, né, um pouco longe da borboleta preta. Então, já observaram direitinho? Muito bem, meus amores. Continuando aqui a nossa aulinha, e a Darley vai mostrar para vocês, novamente, o cartaz do número, quem lembra o nome desse número? Sete, sete, isso mesmo. Então, o que vocês acham de desenhar aí na casinha de vocês sete borboletas? E aí, vocês gostam de desenhar? Vocês podem pedir para a mamãe ou o papai providenciar caderninho de desenho ou até mesmo uma folha, certo? E então, vocês terão que desenhar sete borboletas. Aqui no cartaz, eu tenho sete joaninhas. Vamos contar? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu quero que vocês desenhem sete borboletas, certo? Eu também vou desenhar as borboletas aqui na lousa. Quantas borboletas, tia, falou? Isso, sete. Então, vamos lá. Primeira borboleta, ó. Eu já fiz aqui a primeira borboleta. Já fiz uma. Vamos para a outra. E vocês, já estão desenhando? Estão caprichando aí nas borboletas de vocês? Vamos lá, caprichando. Vocês podem desenhar contando para não atrapalhar, certo? Minhas borboletas estão ficando bem bonitas. E a de vocês, crianças? Vamos lá. Já desenhei aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ainda estão faltando duas. Vou desenhar desse lado aqui, certo? Agora, já terminei. Já finalizei aqui as minhas borboletas. Vamos contar a quantia, tá? Levamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu desenhei aqui sete borboletas. E vocês, já desenharam a de vocês? Vejam só. Vocês também podem colorir essas borboletas que vocês desenharam. Vocês podem colorir utilizando as cores primárias. Lembra? Lembram quais são as cores primárias? Vejam só. Que cor é essa? Isso, vermelho. Temos também aqui a blusa da garotinha. Que cor é a blusa dela? Azul, isso mesmo. E também aqui o casaco do menino. Que cor é o casaco? Amarelo, isso mesmo. Então, as cores primárias são essas. Vermelho, azul e amarelo. E vocês podem deixar as borboletas de vocês, as sete borboletas que vocês desenharam, bem coloridas, utilizando essas cores. Combinado? Agora, convida aí a mamãe ou papai ou o responsável que está aí com você. Que tia Darley vai conversar um pouquinho com eles. Olá, tudo bem? Hoje na aulinha, trabalhei um pouquinho o poema aqui, as borboletas. Fiz a leitura do poema para as crianças. Trabalhei também o conceito perto e longe, através dessas borboletas aqui, certo? Em seguida, realizamos contagem, contamos todas as borboletas aqui da salinha virtual. E também desenhamos, as crianças desenharam sete borboletas, representando aqui o número sete. Tenho certeza que elas gostaram. E também sugere para as crianças pintarem as borboletas que elas desenharam, utilizando as cores primárias, certo? Mostrei para elas aqui a borboleta vermelha, a blusa azul e o casaco amarelo, certo? Trabalhando assim também as cores primárias. Para a tarefinha de casa, as professoras irão enviar atividades. Atividades, é claro, envolvendo esses mesmos assuntos que foram trabalhados aqui na aula. Então, eu peço que os senhores leiam essas atividades. Observem se as crianças estão com alguma dúvida, alguma dificuldade, certo? Conto muito com a parceria e o apoio dos senhores. E essa foi a aulinha. Espero que as crianças tenham gostado, que tenham prestado atenção, que tenham interagido e feito tudo aquilo que Tia Darlê sugeriu, certo? Então, um grande beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Tchau, tchau! E no coração do nosso povo, o amor possa florescer.